Oi Daniel, gostaria de agradecer por todo o carinho, toda a dedicação, por todos os preparativos antes do nosso casamento. Agradecer em nome da sua empresa, a Roupi Eventos, a cerimônia que foi incrível e todo mundo elogiou. E por ter transmitido pra gente tanto amor e tanto carinho naquele dia. Muito obrigada. Obrigado Dani, valeu de coração. Foi tudo muito legal, muito bonito e tá todo mundo falando que os músicos eram excelentes. Obrigado.